Olá, tudo bem? Bem, como ficou combinado, estou aqui para responder as perguntas colocadas aqui na nossa comunidade do canal do YouTube pelos membros assinantes do canal, tá ok? Então eu espero poder responder a todos, aqueles que não estiverem com as suas perguntas aqui colocadas é porque eu não sei responder ou então não tem muito a ver com o meu trabalho e aí eu deixei para uma próxima oportunidade, tá bom? Então vamos lá. Vou começar pela Tabata Mello, ela diz assim, Cássia minha querida, assisti muitos vídeos do seu canal ela até brinca com o Cássia Flix, porém não lembro de ter visto esse assunto até então, por isso a pergunta é sobre a transição que possivelmente será breve, o que você acha da região costeira, ou seja, de quem mora nessas regiões muitos serão atingidos? Então, eu não tenho essa informação, eu sei que tem muitas teorias de conspiração falando sobre esse assunto de quem mora perto de região costeira, mas as linhagens nunca mencionaram esse tipo de coisa como eu sempre falo, eles não nos dizem o que vem pela frente, porque se fossem dizer, certamente a gente também não saberia como levar isso à frente entendeu? Se é que tem alguma coisa, não é para vir. Então, não tenho essa resposta não e nem acredito nisso, tá bom? Não acredito que nada seja muito grande na questão da natureza vindo do mar, vamos dizer assim, tá? Eu penso que a gente vai ter algumas sequências de água, mas acredito que o fogo seja mais constante daqui para frente Enfim, não sei te dizer, porque aí eu estaria realmente chutando, não tem nenhum prognóstico, nenhuma informação a esse respeito Tá bom, Tabata? Muito obrigada pela sua pergunta, tá bom? Então, vamos para a próxima Agora, a pergunta do DFC, ele diz O implante acordo pode ser usado para criar uma ilusão da sua linhagem? Por exemplo, achar que é de uma linhagem quando na verdade é de outra? É, aí isso é o caso que acontece nas seções das holografias Mas eu insisto até chegar na linhagem de origem, ou seja, eles não conseguem me enganar e nem enganar o próprio cliente Não sente reciprocidade ali naquele momento Então, não é tão simples assim ele nos enganar Porque eu tenho experiência, eu trabalho com isso mais de 30 anos Um incauto, talvez um novato, um neófito Pode ser que ele tenha mais dificuldade de entender ou de compreender o que está à sua frente no caso da hipnose Eu estou falando que é o meu trabalho, é a hipnoterapia Não estou falando de ninguém fazer contato, sozinho, direto Isso, aí pode ser muita coisa Holografia, imaginação, entrantes, enfim Eu só posso responder em relação ao meu trabalho Então, no meu trabalho, na hora que surge Eu tenho condição de saber ali se aquilo é real ou se é holografia Entendeu? Por isso que não dá para eu falar fora do meu trabalho Que aí eu não tenho esse tipo de experiência, tá bom? Mas, como se dentro do trabalho eles já surgem de forma holográfica Tentando enganar, que dirá Uma pessoa que tem desconhecimento de causa Não é? Me parece que é por aí Muito obrigada também pela sua pergunta Vamos para o próximo A pergunta do Edgar Deitos Pratico a auto-hipnose todos os dias ainda Ele deve ser o recomendado para ele Que foi vida passada em remoção de bloqueios Porque ele passou com sessão comigo E não conseguiu entrar no trânsito Aí passei para ele fazer o exercício aos 21 dias Ele diz Já tive melhoras, como sonhos voltaram Que eu digo, se não servir para nada esse exercício Ele serve para fazer você voltar a sonhar Dormir bem, voltar a sonhar E lembrar-se dos sonhos Tá? Então, os sonhos voltaram E de um tempo para cá, coloridos O que é muito importante que eu sempre falo O sonho colorido é sinal de sanidade mental E que meu lado cognitivo está bacana Está trazendo informações Está lúdico e tal Muito intuitivo Isso é muito importante Sei que tenho que trabalhar muito ainda Para desbloquear alguma outra parte do cérebro O que poderia fazer junto com a hipnose Para ajudar nesse processo? Nada Devo ter mencionado para você No dia da sessão Que enquanto estiver fazendo esse exercício Não faça nenhum outro Nada Nem meu Nem de outra pessoa Nada, nada, nada Tá bom? Insista até conseguir os objetivos Através desse exercício Os relatos que eu recebo De quem pratica São muito motivadores Para eu te dizer isso Entende? Então insista Porque é uma reprogramação Que vai trabalhando aos poucos Para permitir que a sua mente Aceite você Acessar os seus registros Sair daquela mente Racional Do consciente e do inconsciente Para chegar lá No subconsciente Entendeu? Então esse é um caminho Que às vezes Para uns Vai mais rápido E para outros Demora mais um pouco Esses exercícios Só devem ser feitos Por aqueles que já passaram comigo E não entraram no transe Ou então Aqueles que não tem condição De fazer o trabalho comigo E querem tentar De alguma maneira Chegar nos seus registros Em algum tipo de bloqueio E isso sim Dá para ser feito Através desse exercício Tá certo? Então eu super indico também Para quem Até para quem Não consegue dormir De repente Se não quiser usar outra coisa Pode usar também Para dormir Ele só não funciona Para quem já fez uso De substâncias Remédios Ou tipo Erva do poder Que o meu protocolo Não dá certo Para quem já Fez uso Dessas substâncias Então A dificuldade De ultrapassar Essa barreira Não tem acontecido Tá certo? Um caso ou outro Pode até acontecer E como eu falo Essas substâncias Cada um Vai reagir Muito particularmente No seu uso Uns usa Uma vida inteira Vem fazer E consegue E outros Usou uma única vez Já não Já criou Essa zona de escuridão Que eu falo Para que o meu protocolo Avance Nos seus registros Tá bom? Então É caso a caso Vale a tentativa? É um exercício Que tem um valor Pequenininho Vale a pena testar Né? E até Se para você Para alguém da família Até para a questão De dormir Para insônia Tudo isso está valendo Também Tá bom? Então vamos lá Muito obrigada Pela sua pergunta Tá bom? Obrigada Agora vamos a pergunta Da Ana Maria Santana Lopes Olá Cássia Tenho muito Em disposição Com diagnóstico De fibromialgia E osteoartrose Mesmo buscando Tantos tratamentos Ainda sofro Com indisposição Quero voltar A trabalhar Mas ainda Me sinto insegura Será que pode ter Alguma relação A vidas passadas Ou mesmo Com a vida Extraterrestre É Entrando na questão De hipótese Pode ser Pode haver muitas Pode ser vida passada Alguma dor Que eu estou Trazendo Reflexa De algum sofrimento Que eu tive Em vida passada Pode Pode ser um Emaranhamento Alguma coisa Que eu estou Dentro do sistema Repercutindo as dores Dos meus antepassados Para me sentir Incluída Dentro daquele Núcleo familiar Também pode Pode ser que sejam Implantes Feito por linhagens Extraterrestres Também pode Então aí Fica muito No campo Da suposição Teria que passar Pelo procedimento Para saber E aí A gente poder Chegar No ponto E fazer A limpeza Ou do lixo Emocional Ou Dos implantes Entendeu Não tem como Eu te dar Outra resposta Nesse momento A não ser Que tudo pode Tá bom Eu indicaria Para você No caso Da fibromialgia Que é Algo que também Pode ser Ter acontecido Aqui nessa vida Por algum momento Algum estresse Algum lado emocional Mais Mais forte E de repente Você desenvolveu isso São dores Que vêm Através do lado emocional Principalmente Cuidar da sua alimentação De Fazer um detox Vamos dizer assim Ver como está A alimentação A questão do reiki Se você Não tem Ou não é Ou não conhece Para praticar Para alguém Fazer para você E também usar Espero Ter sido útil Para você Muito obrigada Pela sua pergunta Tá bom Ana Vamos para a próxima Pergunta Vamos lá É a pergunta Do Bruno Raoni Queria saber Da sua opinião Quanto a questão Do A luz venceu Já vi aqui No seu canal Algo sobre Outras pessoas Que também Considero De credibilidade Já falaram Sobre isso Mas se a luz Já venceu Por que ainda Existem batalhas No astral Por que ainda Há projetos Da sombra Digamos assim Sendo implantados E implementados Nessa dimensão Por que ainda Há um número De sacrifícios Humanos E outras coisas Tão sombrias Acontecendo No planeta Bom Foram muitas Perguntas Numa só Mas a sua pergunta Mostra bem Como está O dilema Do ser humano Ou seja Tem questões O tempo inteiro De por que Isso acontece Com o planeta Por que as linhagens Não interferem Por que isso Por que aquilo Então Acontece Que esse Não é um Planeta Confederado Ou seja Ele não pertence A confederação Dos planetas Ele é um Planeta De expiação Ainda De aprendizado Então Ninguém pode Interferir Nessa 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 forma Ou nesses Acontecimentos Porque Tem a ver Com as escolhas E o livre A brito De quem Convive aqui Humanos Ou não humanos Não importa Se estão Dormindo Adormecidos Esse outro Lado Ele vai Tomando conta Afinal de contas Essas linhagens Elas são Conquistadoras Devastadoras Elas vão De chego É pra dominar Tá Se aquela Localização Ou aquela Civilização Aceita Os trocas Trocas Vamos dizer assim Vai ficando Cada vez mais Na mão deles E as linhagens Da confederação Tem que respeitar A livre escolha E o livre arbítrio Do ser humano Entendeu Não pode interferir Nessa conta Porque afinal Não estamos aprendendo Então se escolhemos Mal Vão ter que aprender Né Então é aprendizado O tempo inteiro Esse é um planeta De terceira dimensão E é assim Pra mudar isso Teria que ter Uma massa crítica Grande acordada Pra poder virar a chave Como eu sempre falo Fora daí Sempre será assim Por dor Sacrifício Foi a escolha Do ser humano Aprender pela dor E não pelo amor Tá bom Mas As coisas Vão mudar Tem Que ter esperança Como As linhagens falam Como eu venho falando Sempre Vai ser um período Doloroso Mas vai mudar Tá certo Eles estão Dificultando Mesmo dentro Das seções Tá ficando Cada vez mais difícil De acessar A linhagem de origem Estão tentando De tudo Mas isso é Sinal de desespero E a gente Tem que ficar feliz Tá bom Porque Em algum momento O ser humano Ele vai chegar Ele vai enxergar Porque a medida Que a luz Vai aumentando Vai clarificando Também E vai chegando Na escuridão E de repente As pessoas Podem acordar Pode não ser Um acordar Tão suave Mas De qualquer maneira É um acordar É um despertar Entendeu Então temos que Como eles dizem Agora é esperar O próximo momento Não há mais tempo Não há mais o que fazer Tá É agora Aguardar O próximo passo Próximo momento Que vem pela frente Cuidar da vibração Cuidar da alimentação Do corpo físico E não entrar Em nenhuma Onda de De teoria De conspiração E ficar vivendo No futuro Viva o seu dia a dia É só o que a gente tem Nesse momento E aguardar Confiante E com fé E força E na resistência De tudo que vão tentar A pressão Que vai vir pra cima É muito grande Que eu falo Que só os fortes Vão conseguir Não sucumbir Porque não vai ser Muito simples Inclusive a pressão Da própria família Dos próprios familiares Mas isso Que é o que pega Mais proximamente A todos E tem que estar preparado Por isso Porque isso vai dar Um racha Nas famílias Infelizmente Não tem outro jeito E até pelos relatos Que já Vem Recebendo Já está assim Então Mas A pressão Se sucumbir Aí você vai Ser mais um Ali Mas também A sua escolha Sempre será Respeitada Se você tem Outra linhagem Ou mesmo Pela sua Fonte criadora Ele vai sempre Respeitar A sua Livre escolha O seu livre-arbítrio Tá bom É isso Toma Vamos para a próxima Muito obrigada Pela sua pergunta Bruno Vamos lá A Ian Calira Pergunta Tendo em vista As questões econômicas Como a inflação Do dólar Evergrande Falindo Na China Entre outras Podemos Interpretar isso Como As mensagens De mudança Que as linhagens Passam Para você Na questão Política Geopolítica Não acredito Isso é uma coisa De interesse Vamos dizer Das nações De interesse Dessas nações Então De repente Tudo que parece Que está falindo Por exemplo Na China Pode ser uma grande jogada Pode também Eles são experts nisso A gente precisa entender Que essa linhagem Hibridização com o Grey São muito dissimuladas Muito tecnológicas Então não dá para entender A cabeça Desse povo Então Tem muitas teorias Que a economia muda Que vai acontecer isso Acontecer aquilo Mas ninguém Na verdade Sabe Nada do que vem pela frente Vai depender Novamente E falar Novamente Da massa crítica Do tanto que vai acordar Se vai ser Mais ou menos Se o Solavanco Vai ser menor Ou maior Mas não dá para saber Ou afirmar Nada Porque o plano Ele é flexível Para quem tem De economia Se o plano É flexível Ele muda o tempo inteiro Dependendo Das ações Dos lados envolvidos Entendeu Então não dá para afirmar Nada Nada Do que é hoje Por exemplo Atestam Nesse momento A coisa apocalíptica Da Bíblia Porque agora O apocalipse E tal Mas as coisas mudaram Não é Já Não é mais assim Entende O que foi projetado Não é uma coisa fixa E que vai ser dessa maneira Ah, porque O mundo chegou nesse ponto Porque está assim E conturbado Sim, mas aqui sempre foi assim Desde que o planeta nasceu Entende Desde Adão e Eva Começaram Os conflitos E sempre teve isso De guerra De epidemia De morte De ataque Aliás A civilização Foi feita com essa base Nessa base Então Em qualquer momento Poderia ser o apocalipse Que Nossa Chegou num ponto Que olha Guerra Um mata o outro Isso, aquilo Ah E por que Que teria que ser agora Né Então Não acredito nessa coisa Apocalíptica Acredito numa lição dura Por algum tempo Entendeu Pra reverter Pra fazer pensar E tudo Mas eu não acredito Numa coisa Ai O apocalipse Aí vai vir E arrebanhar só Os cristãos Tá E judeu E muçulmano E outros Esses estão Fadados ao que Então Não entendo Esse Deus Justo Que Que só oferece Justiça Ou salvação Pra quem é cristão Uai Tem muita gente boa Que tem outra religião Entende Não sei Se Se isso seria Justiça E Deus Eu não quero ele Não assim Entendeu Se ele é assim Pra mim Não dá Né Só que A pessoa que é cristão Que ele é a bíblia Que frequenta a igreja É que vai ser a salvação Gente Não Não dá Pra mim não dá Então A parte Econômica Isso que eu falei Tudo isso Pode passar por algumas Demandas Mas o intuito E o plano deles É chegar numa moeda só Num governo só É isso que é a planificação Dos que controlam Uma moeda só Um governo só Meia dúzia lá em cima Mandando E o resto Obedecendo Eu te dou Um salário Eu te dou Tudo que você precisa Mas você nem Nem sai desse patamar E você Me obedece Do jeito que eu falar Pra fazer Você vai fazer Entendeu É mais ou menos isso O que eles querem Fazer Reduzir a população Lógico Porque fica muito mais difícil Controlar Mais de 7 bilhões e meio De pessoas Então o intuito é esse A redução É uma coisa que Que vem E vai interferir A própria criação Primordial Vai interferir nisso Não Não vai interferir Porque o ser humano Tá plasmando a doença Né Eles colocaram Tem medo Medo Então fica tudo Ali dentro Daquela sintonia Entende E E aí pode acontecer O falecimento Pode E porque também Nem todos Os que estão Sobre esse planeta Num estado humano São criaturas Criadas Pela criação primordial Existe muita Hibridização Enfim Com outras linhagens Uma série de coisas Então esse assunto É muito complexo É Falar sobre o que vem Pela frente E o futuro Eu percebo Que é uma preocupação De todos Mas não adianta A gente ficar falando Sobre isso Gente Vamos viver O nosso dia a dia Fazer o nosso melhor Cuidar de você Da sua alimentação Como eu falei Da sua vibração É só o que nós Podemos fazer Não adianta Querer saber O que vai acontecer Na China Nos Estados Unidos E isso aqui Se vai ter terceira Terceira guerra mundial Nada disso aí Importa pra nós Entende Temos que cuidar É do nosso núcleo Do nosso microcosmo Pra poder Aí Sim Em algum momento Ressoar No macrocosmo Entendeu O envolvimento De político Política Liderança E Enfim Coisas assim Que vão Traçar alguma mudança No planeta De modo muito Impactante Isso está a cargo De outras linhagens De hierarquia maior Que estão o tempo inteiro Negociando Pra que também Isso Seja minimizado Mas Logicamente Um período De dificuldade Pode acontecer No mundo Está previsto Que isso também aconteça Porque senão Não muda Não é verdade? Então você pode ver Muita coisa Acontecendo De repente Que vai ficar Incompreensível Mas Que a princípio Parece uma coisa Difícil Mas tem que entender Que é para um bem maior Acima de tudo isso Tem Algo Ou alguma coisa Observando E Pra ver Até onde vai E se Se chega A um Lugar comum Em benefício A todos Porque a ordem Da criação primordial É que as linhagens Que aqui estão Que operam aqui Nesse planeta Os que vieram Pra controlar E os que vieram Pra ajudar o ser humano Nessa escola Não souberam fazer A lição de casa também E que antes De saírem daqui Eles vão ter que Arrumar a casa Essa foi a determinação Da fonte primordial E assim Eles estão tentando Organizar Pra que a coisa Seja assim Mas que acabou o tempo Isso acabou Agora É só esperar Muito obrigada Pela sua pergunta Então vamos Para a próxima pergunta Que é da Rita Curto Minha dúvida É o meu anjo da guarda Poderia ser Eu mesma Em outra linha de tempo Ou temos Um mentor Diferente A cada passagem Nas encarnações Oi Rita Eu de fato Não sei te responder Tá bom Porque eu digo Que o meu negócio É contato extraterrestre Então é disso que eu entendo Agora a questão De Anjo da guarda Guardião Aí já entra Na questão Doutrinária Ou Daquilo que você acredita Nas crenças E nos paradigmas E eu não entro Nesse campo Tá bom Você diz assim E temos um mentor Diferente A cada passagem Nas encarnações Também não sei Essa questão De Guardiões De mentor Também é uma questão De crença De cada um Tá bom Então eu não Saberia te responder Eu nunca entre Por esse lado Espiritual Respeitando A posição De todos O degrau De cada um Mas Eu não sou Expert Para falar Sobre esse assunto Tá bom Grande abraço Obrigada Pela sua pergunta Agora Vamos à próxima Pergunta Que é Da Raix Chimenez Você acha Se os humanos Aceitarem Você acha Se os humanos Aceitarem Esse metaverso Que vem sendo Apresentado Corremos o risco De Entrar em combustão Já que farão O caminho oposto Ao voltar A natureza Pois é Esse é o próximo Que vem aí O metaverso Meta Que é o O facebook Agora passou A chamar Dessa maneira Essa realidade Virtual Vai entrar com tudo Assim que Entra também O 5G E Para que? Para que você Possa viver Dentro dessa Realidade virtual Fazer tudo Pela realidade virtual Com óculos Ou Mais à frente Alguma A intenção Esse óculos Vai ficar pesado Incômodo E o Que eles querem mesmo É fazer um implante Direto no cérebro Entendeu? Porque aí você vai viver Esses dois mundos paralelos Ah Cássia Mas depende Das pessoas aceitarem Ou é Mas O jogo online O jogo virtual Já não preparou O jovem para isso Não é Você Desperto Não é Eu Mais velho Não é Isso que interessa Para eles O que eles querem São os jovens E esses já estão Bem comprometidos Dentro da linha Dos jogos Né? Virtuais Então Foi tudo Uma programação E na hora Que isso vem Vai indo Vai indo Vai indo E daqui a pouco Não vai ver Tá desse jeito Entende? Pode ser que de início Seja para um pequeno grupo Que tenha dinheiro Que possa Trabalhar com essas tecnologias Mas Logo virão As adaptações Para chegar No maior número de pessoas É óbvio Né? Então A não ser que Essa Realidade virtual Vá fazer aquela seleção Definitiva De quem eles querem Para continuar por aqui Dentro do Do controle deles Na manipulação E tudo Né? Entende? Então É isso que Muitos falam que Isso demora Mas não demora não Você já está entrando Vai indo Você nem vai percebendo Quando vai ver Já foi Então Essa realidade virtual É isso Agora O isolamento Já trouxe para isso Para quê? Para que a pessoa Consumisse mais internet Isso aquilo Foi ficando Né? Já está numa realidade virtual Vamos dizer assim Porque compra tudo online E tal E depois Mais e mais Eu vou viver nesse mundo Que tudo que eu faço Eu consigo tudo Por essa realidade virtual E tal Comprar Vender Fazer acontecer E aí Eu não vou mais sair Não precisa mais ter sol Isso aquilo E tal Tudo que não é usado É extinguido Na natureza também Entendeu? Então Muitos dos quadros Que a gente mostra Ou até naquele Naquela propaganda Que eu coloquei Do Banco Itaú Você vê um mundo Destruído atrás Né? E me parece que No filme Jogador Número 1 Também tem isso Eu não assisti o filme ainda Mas parece que é isso Entende? Então Só que no vídeo Diferentemente do livro Não passa a parte Que a pessoa fica O autor do Waze Ele fica doido Bilolado lá E começa a fazer coisa Porque é isso Chega uma hora Vai dar um Um problema muito grande A sanidade mental Né? Não dá pra ser Na verdade Diante desse quadro Aí vai ficar um negócio Agora Mas vai preparando As próximas gerações Já pode aceitar E vai aceitando E de repente Isso pode virar Lugar comum Só que eu digo A natureza À medida que não Será usada Ela será extinguida Entendeu? Esse é o risco Que a gente corre Espero poder Ter respondido Melhor a sua pergunta Ainda vou fazer vídeo Falando sobre esse Metaverso Mas a Vrede Deixa as coisas Acontecer Muito obrigada Pela sua pergunta Tá bom, Raio? Vamos pra próxima pergunta Que é da Laura Amorim Ela diz Por gentileza Quando abrirá Novas Agendas Pelo amor de Deus Tô precisando muito Fazer a hipnoterapia Pois é Vamos falar sobre isso Como foi informado Nós vamos abrir O agendamento As inscrições Em dezembro E primeiramente Para os membros Do canal Tá? Como foi feito Da vez anterior Só que a abertura Foi por apenas 15 minutos E é assim que é Então eu posto O link E por 15 minutos Você vai ter Oportunidade De fazer A sua inscrição O link é postado Na comunidade Do canal Aqui na comunidade Do canal Você vai lá E se inscreve E efetua o pagamento No mesmo dia A inscrição Ou preencher o formulário Não garante a vaga O que garante É o pagamento Então é o filtro Que nós fazemos Então a pessoa entra Vai entrar um número Grande de pessoas Aqueles que pagarem Os primeiros Serão os que terão As datas disponíveis Entende? Então não adianta Ser no dia seguinte Se você quer Se inscrever Já vai fazendo Aí capitalizando Pra você ter o valor Pra ser pago no dia Porque é assim que é O que entra rapidamente Rapidamente agendado E assim corre Muito rápido E terminam as vagas Então Ficar de olho Agora em dezembro No dia Se não me engano Dia 2 de dezembro Sempre às 9 horas Da manhã De Brasília Eu coloco O link Pra inscrição E é anunciado Em todas as redes sociais A gente coloca Que tá sendo Dessa maneira Tá bom? E não tem Como abrir publicamente Porque A demanda é grande E Fecham as inscrições Muito rapidamente E não tem como Fazer milagre Tá bom? As coisas estão Dessa maneira Tá bom? Então aguardem Dezembro O link Pra poder fazer A inscrição E o pagamento Os dados Para o pagamento Já saem Na hora que você Preenche o formulário Você já recebe Um e-mail de volta Com os dados Pra efetuar o pagamento Tá bom? E aí manda o comprovante E imediatamente A equipe já Marca A data E as datas Começarão A partir de fevereiro Fevereiro de 2022 Tá bom? É isso aí Muito obrigada Laura Pela sua pergunta Bom Terminamos Espero ter respondido As perguntas A contento Foram poucas perguntas Porque a gente vai fazer Assim meio Pocket Pra não ficar muito Extenso Tá bom? E em seguida Farei outra Farei outra E vamos indo Caminhando Dessa maneira E assim Certamente vamos responder A todos os membros Do canal As suas perguntas Então próxima postagem Pra fazer perguntas E respostas Vamos dar a oportunidade Pra quem ainda não fez Fazer Tá bom? De qualquer maneira Eu vou escolher Se houver já Uma repetição De uma pessoa Que já foi respondida A gente vai dar prioridade Pra aquele que eu ainda Não respondi Tá certo? Mas a outra Vai ficar guardada Tudo catalogado Fica tranquilo Todos serão respondidos Quero agradecer A todos vocês Por estarem no canal Por contribuírem Com o canal Sendo membro Assinante do canal Porque o canal Cresceu E chegou Um número maior De pessoas Justamente por conta Dessa Capitalização Vamos dizer assim De recurso Que o YouTube Adora Então A gente Conseguiu Para conseguindo Com que os nossos vídeos Sejam recomendados E tal Então Muito obrigado mesmo Pela ajuda E um até breve Tá bom? Grande beijo Tchau Tchau